Vamos chegando, vai se ajeitando aí no seu lugar, que aqui a gente já está pronto para começar mais um Trocando Ideias. E de cara eu já vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like também no vídeo para ajudar a crescer essa comunidade de gente de Deus que está querendo aprender mais sobre a Bíblia. Fique aí que a gente já volta. Eu sou o Tiago Marto, moderador do programa Trocando Ideias, e este é o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano há 40 anos, conferencista, escritor, professor. E nós contamos com essa expertise toda para nos ajudar aqui com as perguntas. Tudo bem, pastor? É uma benção estar aqui, Tiago. E eu espero que as perguntas que chegarem hoje possam ser representativas e as respostas possam ser esclarecedoras. Então vamos lá, vamos começar com a pergunta de Anaí Martins. Olá, pastor. Dentro da doutrina do salvo, uma vez salvo para sempre, se, por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus como salvador, se batizou, mas por circunstâncias quaisquer, ela se afastou dos caminhos do Senhor e passou a viver de forma totalmente contrária aos preceitos bíblicos. E vindo a falecer, sem se consertar com Deus, ela irá para o céu, pastor. Grande abraço. Bom, a pergunta é muito interessante e criou-se aí toda uma narrativa de uma pessoa que se arrependeu, que creu, foi batizada, que recebeu a instrução de que salvação é uma garantia de Deus, mas que se desviou e morreu no pecado. Bom, parece que a coisa está complicada na pergunta, mas vamos entender. A salvação, ela é assegurada mesmo. Isso a Bíblia ensina de ponta a ponta. Salvação não se perde. A salvação é uma dádiva de Deus e Deus não dá e toma de volta. Quem garante a salvação é o próprio Deus. Jesus Cristo disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e jamais perecerão eternamente. ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, a minha segurança não está que eu sou uma pessoa boba, eu sou uma pessoa piedosa, então eu estou salvo, porque eu garanto a minha salvação. Não, quem garante a minha salvação é Deus. Agora, é possível que um crente verdadeiro se desvie por um momento? É possível. É possível que um crente salvo morra no pecado? Não, não, não. Se ele é verdadeiramente salvo, ele volta. Se ele morreu no pecado, é porque ele não era salvo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. O apóstolo João, tratando desta matéria, lá no capítulo 2, ele vai dizer algo sobre o assunto. Capítulo 2, verso 19, da primeira carta. Eles saíram dos nossos, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, nós não podemos pensar que o fato de uma pessoa ser membro da igreja, professar sua fé, ser batizado, exercer cargo na igreja, que isso é, por si só, garantia de salvação. Está lá escrita em 2 Timóteo 2, verso 19, que só Deus conhece os que lhe pertencem. Por exemplo, Judas Iscariotes era um apóstolo. Os seus pares, os seus colegas, os seus condiscípulos nunca suspeitaram dele. Jesus o conhecia. Então, na igreja visível, Tiago, nós temos trigo e temos joio. Temos ovelha e temos lobo. Eles vão conviver. Eu vou achar que lobo é ovelha. Eu vou achar que joio é trigo. Mas o Senhor Jesus não se engana. Então, se essa pessoa, que foi membro da igreja, batizada, professou a fé, e se desviou e morreu lá no pecado, sem se arrepender, ela tinha nome de crente, mas não era crente. Jesus disse que naquele dia muitos nos diziam, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, não expulsamos demônios, Jesus, apartai-vos de mim em vós a iniquidade, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. O salvo permanece. Se ele cai, ele levanta. Se ele tropeça, ele se arrepende. O salvo não tem prazer no pecado. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. A evidência de que uma pessoa é salva é se ela vive uma vida de piedade, de irrepreensibilidade, de coração quebrantado. Então, a citação dela não está destruindo a doutrina da perseverança dos santos. A experiência dela está provando que essa pessoa era crente, com o nome no hall da igreja, mas não com o nome escrito no livro da vida. Aliás, você que está aí assistindo a gente, se você não nos acompanha, nós tratamos sobre esse assunto de salvação nos cinco programas, se eu não me engano, anteriores a esse. Então, dá uma procuradinha, assiste os programas anteriores e tem bastante conteúdo sobre esse assunto. Então, seguindo aqui, nós temos a pergunta agora, pastor, de Raquel Monteiro. Olá, pastor. Como perceber que o Espírito Santo está ganhando a guerra contra a minha carne? É fácil de entender isso. Se uma pessoa está vivendo uma vida de santidade, de piedade, de obediência, o Espírito Santo está ganhando. Agora, se eu estou alimentando a carne, se eu estou sucumbindo aos desejos da carne, se eu estou cedendo às tentações, se eu estou levando uma vida relapsa, descuidada, eu estou vivendo. para atender aos ditames da carne, que inclina para a morte e a inimizade contra Deus. Agora, se a minha vida é uma vida de obediência, de prática de boas obras, de intimidade com Deus, de deleite em Deus, é claro que é o Espírito de Deus que está me conduzindo para esse tipo de vida. Então, agora, a nossa terceira e última pergunta vem de Elisama Carvalho da Costa, de Chapadinha Maranhão. Olá, pastor Hernandes e Tiago, tudo bem? A paz de Cristo. Pastor, Mateus 24 fala dos sinais da vinda do Senhor. O que ele quis dizer no versículo 20? Me explique, por favor. Então, vou ler o versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Bom, Tiago, o capítulo 24 de Mateus, contém o chamado sermão profético de Jesus. Nesse sermão, Jesus fala dos sinais que antecederão a sua vinda e a consumação do século. O engano religioso, terremotos, guerras, rumores de guerras, o esfriamento do amor. E aí, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E aí, Jesus passa a ilustrar esse grande dia, Tiago, da segunda vinda, do juízo final, com o cerco de Jerusalém, com a tomada de Jerusalém no ano 70. E aí, o que acontece? Se você percebe, Jerusalém chega a temperaturas a baixo zero. Olha, ora, numa temperatura a baixo zero, você não tem condições de segurança para fugir. Seus pés descalços não suportam o gelo. A temperatura rigorosamente baixa não lhe dá condições de fazer longas caminhadas. Então, ora para que não dê no inverno. Por que que é disso? Ora para que não seja no sábado. Ele está falando da cultura judaica. Jerusalém foi tomada dentro da cultura judaica. E no sábado, pela cultura judaica, pela lei judaica, pelos preceitos judaicos de leis cerimoniais, o camarada tinha uma distância limitada para andar. Ele não ia adiante disso. Então, ele não podia fugir. Então, eu uso aqui também a questão das grávidas, no versículo 19. Aidas que estiverem grávidas, e Deus que amamentarem naquele dia. A mulher grávida não consegue correr. Se ela tem um bebê no colo, ela não consegue correr. Então, é dentro dessa conjuntura aí do cerco e da tomada de Jerusalém no ano 70, por o general Flávio, Tito Flávio, que toma Jerusalém no ano 70. Então, isso aqui é uma espécie de ilustração do pânico, do desespero, da angústia, que será naquele grande dia do juízo, quando Jesus voltar, para aqueles que não estiverem preparados. Amós, profeta Amós, chega a dizer que esse dia vai ser um dia de trevas e não de luz para os ímpios. Ao mesmo tempo, será o dia de maior alegria e gozo para os salvos. Quando o Senhor Jesus vai dizer para os seus remidos, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, dia de trevas para um, dia de luz para outro, dia de choro e dor para uns, dia de alegria para outros, dia de fuga sem sucesso para uns, porque os homens vão tentar se esconder nas cavernas, querendo a própria morte, mas a morte vai fugir deles. Mas dia do encontro com o amado da nossa alma para os remidos. Vale a pena ler e reler, então, esse capítulo 24, hein? Exatamente. E se alguém puder, por exemplo, no meu comentário de Mateus, eu faço uma análise bem exaustiva, bem meticulosa deste capítulo. Talvez, se as pessoas tiverem acesso, vai ajudar bastante. É isso, pastor. Privilégio estar aqui, viu, Tiago, com você. Terminamos mais um Trocando Ideias. Muito obrigado, pessoal, vocês que mandaram as suas perguntas. E nós vamos, então, falar um pouquinho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não é mesmo? Vamos falar. Que oferece aqui o Trocando Ideias para os nossos amigos. Pois é, gente. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, é uma igreja bíblica, missionária, contemporânea, uma igreja presente na sociedade para socorrer os necessitados, plantando igrejas, revitalizando igrejas, distribuindo cestas básicas, cavando poços lá no sertão do Brasil, ajudando as pessoas nas mais diversas frentes. Se você mora em São Paulo, essa é uma igreja para você. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar todo o ministério desta igreja pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP TV. Venha para cá, participe com a gente, será uma alegria ter você com a gente. Deus abençoe. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço a presença tão saudável e abençoadora aqui e nossa gratidão às pessoas que estão nos acompanhando. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.